Viva! Eu sou a Sofia, do Ideias Trazer por Casa. É um bocadinho de rouca, mas ignora-se. Hoje estou na Casa do Banho Verde. Ela é verde só porque tem um bocado de parede verde lá em cima e depois tem assim uns detalhes verdes e espero não deixar ninguém enjoado. São as toalhas verdes, embora tons diferentes e temos ali as franjinhas, a cortina. Estou aqui ao pé do armário desta Casa do Banho porque estão aqui algumas coisas que eu quero destralhar. Então, neste armário, porque esta parte aqui de cima descaiu, como está descaída, custa abrir as portas, mas é pior com as gavetas, não é? Preciso das duas mãos. Não vou pegar nas gavetas agora. No outro dia tirei daqui molas da outra gaveta. Tirei as velas que mostrei ontem no destralho e já tirei outras coisas no outro dia. Eu só o tito um bocado, mas é mais rápido, os 15 minutos assim, arrendei mais do que estar a ver tudo, tirar tudo, limpar. Isso tem que ser mais do que 15 minutos, geralmente. E na outra porta, temos isto assim, várias coisas, que quero destralhar. Se calhar vou começar por aquela. Nesta, nós temos algodão. Tenho que pôr no dispensador, que está lá em baixo. Temos álcool. Não é oxigenada. Umas bandas para cera, para estilação. Isto é sabonete de líquido. Cera. Rolando. Discos de cera. É capaz de ser. Por volta do ano 2000. Isto é aqui uma fralda que não foi usada. Não foi usada, senão não estava aqui. Era para o meu sobrinho, mas já foi há muito tempo. Ele já não usa fralda, eu sei se pode ir fora. E temos uma máquina depiladora. Eu acho que comprei em 98, acho que aquilo é o ano. Pois já há muito tempo que eu não a uso. Ela é muito jeitosa, mas eu não a uso. E não vale a pena estar aqui a ocultar espaço no armário. É um bocado sujo. É para pôr na pele depois da depilação. Eu já mostro o que é que vai ser. Isa, comentaste no teu vídeo da área de serviço. Que nós víamos se a embragada de limpeza limpava bem. Quando abrimos a dispensa. Ou quando abrimos o armário e vemos como é que está por dentro. É uma verdade. Eu senti exatamente o mesmo. Bem, e daqui deste armário, da parte de cima, tirei esta caixa de vernizes. É muito raro eu usar vernizes se uso nos pés. Na mão. É uma questão de falta de hábito, neste caso. Mas eu tenho estes vernizes todos para as sessões fotográficas. E não vale a pena, já que eu não tenho feito sessões fotográficas, não é? Então, estes três são para experimentar, ver se eu uso ou não. E estes eu uso. Estes três eu uso. E estes, vou andar todos. Neste armário vai só ficar isto. Aqui, quer dizer, os vernizes não. Vão para o meu armário. Da minha casa de banho. E o resto que está aqui, isto vai tudo. Aqui, está aí no meio. No meio sim, também vai. Esta toalha também vai. Esta garrafa também sai. E isto, com um vasinho de barro, não sei o que é que estava a fazer ali dentro, mas também vai poder. Neste lado temos o quê? Esta é uma malinha que está a precisar de uma limpeza. É uma malinha que abre assim. Temos aqui o conjunto, o fit, para arranjar as unhas. Aqui é para pôr uns vernizes. A partida. E aqui os pincéis de maquiagem, que nunca usei. Temos aqui estética para a fotografia. Porque quando faço sessões no interior, costuma ser aqui no alto, o primeiro andar, que monto o fundo, monto o estúdio, as luzes, tudo. E esta casa de banho acaba por ser um camarim. Pronto, então temos aqui esta caixinha, que é para cabelos. Sim, temos aqui, isto é uma escovinha com umas de rimão, umas bestanas, que agora está toda empapada, mas é para o cabelo. É para fazer umas madeixas. E este é em tom de dourado, este é em tom de bronze e este é em tom de azul. Isto é tudo avô e isto vai tudo. E este, da Lancome, também é para dar, mas não é só de cabelo e é lilás. Depois, temos aqui silicone translúcido, que já não está bom, vai fora. Temos fita de madeira, de papel, dá sempre jeito. Temos um pincel, está a ajeitado na casa de banho. E um parafuso, também dá jeito. Desta vamos ver o que é, acho que isto é papel. Exatamente. Então esta, também tem isto tudo. Desta caixinha, fica tudo. O outro vai tudo e esta fica tudo. Então, daqui desta parte do armário, estas duas peixinhas, na mesma, fiz. Não quer dizer que depois fique aqui, mas para já fica. O que é para ser algo rápido. Esta, esta, também é para a fotografia. Esta, tem um sucesso enorme. Tem, ok, também é para a fotografia. Temos mais uma caixa. Temos então batons. Estes ficam, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Para as sessões fotográficas, eventualmente, um que eu deixo aqui, eu uso. Dois, eu uso. Os outros são para as sessões fotográficas, sim. Ainda vou manter, porque mantém algumas coisas. Mas ficam só o mesmo. Estes sete vão. Temos, neste primeiro tabuleiro, espátulas, esponjinhas, cotonetes, afias. E estes, sonoro e flamo, são pontas de lápis. Porque o lápis que uso é assim. E depois, põe-se cá a ponta que nós quisermos. Tem uma fia aqui atrás, carrega-se aqui atrás, abre-se, fecha-se e dá para pormos a cor que quisermos. E assim, são muitos lápis, muitas cores, muitos tons, para uma só embalagem. Temos aqui uma caixinha com brilhantes para o corpo. Pinceis que, geralmente, quando faço as sessões aqui, eu ponho num... Pronto, põe-no, tiro daqui, põe-no um copinho e fica tudo à mão de semelhar. Um lápis de sombra, lilás, outro assim, para marido escuro. Depois, tenho aqui dois conjuntos de pestanas. Eu não sou capaz de usar estas coisas, é para as sessões fotográficas. E um aplicador. Digam-me lá, estas coisas deviam ter prazo de validade, certo? Mas não tem em lado nenhum, nem aqui nem nas caixas, não tem prazo de validade. E devia ter. Então, isto ainda fica. Este pincel dá para eu usar. Então, isto sai daqui. E isto é tudo aquilo que vai sair deste armário. Temos aqui... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. 21, 22, muitas outras coisas, por isso vou ocupar a caixa que tiver disponível com um número maior, está aí, 23, não sei, por aí, enfim e tal, no placar, e pronto, tudo aquilo que estiver em condições dou, aquilo que não, é lixo, ainda saem bastante coisas daqui, aproveito para mostrar uma daquelas telas dos chakras, esta é do Ajna Chakra, da terceira visão, esta é do Muladhara Chakra, que é o chakra duplex solar, mas eu não digo, este também foi o que pintei, com o homem, por hoje é só, a minha mãe tem um dia feliz.